Desde o início da campanha de vacinação, em 19 de janeiro, até 31 de agosto, já são 2 milhões de doses contra a Covid-19 aplicadas em Manaus. Para a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, CEMAC, que coordena o espaço, o posto de vacinação instalado no Shopping Filipidal, na Zona Leste, permitiu uma comemoração dupla, o avanço da vacinação e o aumento do faturamento dos lojistas. Hoje nós estamos muito gratos ao prefeito Davi Almeida e ao secretário Renato Júnior por trazer esse posto de vacinação aqui para o Shopping Filipidal, onde pôde alavancar as vendas dos permissionários. Os permissionários são muito gratos a essa atitude, a essa ação, e também a um ato de solidariedade presente na Zona Leste, composto em um local com ar-condicionado, um local bem saudável. A maioria dos lojistas do Centro de Compas, que tomou a vacina no posto instalado no Shopping, também comemorou. É uma grande emoção porque eu também fui vacinada, fui imunizada, e aqui por nós, lojistas, nós estamos felizes porque foi escolhido o Shopping Filipidal para fazer essa festa, essa festa histórica de 2 milhões de pessoas vacinadas. Então é uma grande alegria para todos os lojistas do Shopping Filipidal, e nós fazemos parte dessa imunização com o posto de vacina que temos aqui dentro. O aumento simbólico de 2 milhões de doses de vacina alcança mais de 82% da população, acima de 12 anos, que receberam pelo menos a primeira dose do imunizante, chegando à marca de 33% da população com o esquema vacinal contra a Covid-19 completo. Grécia Aires, que recebeu a dose de número 2 milhões, se emocionou e aproveitou para fazer um apelo. Fiquei muito surpresa, estou nervosa até, que todos procurem os postos que estão abertos aí para tomarem a vacina, para virem se vacinar, porque todos precisamos, todos nós, muita gente já se foram. Então, bora salvar metade dessa população que está aí, que estão por vir, muitas crianças, adolescentes. Legenda Adriana Zanotto